Você lança aqui a casquinha, tá vendo? Tô vendo. E você enrola, gente. Eita, Felipe, você tem prática. Não tenho. Aqui essa prova. Pode provar, 5 reais a prova. Epa, epa. E aí, galera? Hoje nós viramos donos de uma sorveteria incrível. Olha só, gente. É isso mesmo, gente. Uma sorveteria profissional, né? Profissional, 5 estrelas, né, Rafa? 5 estrelas, vamos começar aqui por fora, Fio? A gente vai começar por fora, a visão dos clientes, né? Vamos ter clientes, né? Vamos ter clientes, claro que sim. Nós teremos clientes, porque hoje nós teremos donos de uma sorveteria, a sorveteria Vitale, e temos várias coisas especiais. Vamos atender todo mundo. Então já deixa o like aí embaixo. Qual é a nossa meta de likes, Rafa? A nossa meta tem que ser alta, então 100 mil likes. Deixa o like aí embaixo, também se inscreve no canal. E agora, pra dar um gostinho pra vocês, olha esses takes super especiais. Vai. E aí E aí Bom galera, vou mostrar aqui pra vocês Olha só, aqui ó A visão dos clientes, vocês vão poder escolher aqui O que colocar no sorvete pra incrementar Nós temos várias caldas Vários sabores de sorvete Esse aqui é de caramelo Com flor de sal, manga Esse aqui eu esqueci Esse aqui eu acho que chocolate Aquele lá de trás é a paçoca Pistache E aquele também é um chocolate com avelã Com várias coisas diferentes Bem delicioso, bem gostoso galera E outra coisa também, a gente vai preparar a casquinha A gente vai fazer a própria casquinha É gente, casquinha artesanal, aquela que se faz na hora Que tem aquele cheirinho assim ó Hum, parece um perfuminho assim Muito bom, então tô animada Vamos conhecer lá dentro agora? Bom galera, agora entrando a nossa sorveteria né De máscara, porque a gente vai falar A gente vai mexer com comidas Então tem que estar preparado Vou fechar aqui, porque agora Só a gente aqui dentro né Que nós somos profissionais E ali fora, Rafa Os clientes, não é isso? Isso, ainda não chegaram os clientes Ainda não, mas olha, nós temos o primeiro freezer aqui Que é onde ficou gelado Olha só, tem alguns aqui Rafa, o que você acha da gente pegar um desse aqui pra levar pra casa depois? Eu acho, eu acho bom Depois de levar pra viagem né Já fica lá uma reserva dentro da mansão né Boa, boa Aqui gente, a casquinha é feita na hora Olha só A gente vai fazer essa casquinha A gente vai fazer, claro Aqui tem ó, os ingredientes pra gente pegar e fazer a casquinha Tentar né, Rafa? Hum, aqui fica assim, protegida né Eita, meu Deus Tem toda uma técnica pra pegar né Não, o que você acha de provar todos? Ai meu Deus Bom dia Chegou uma cliente né, Rafa? Chegou uma cliente, só que a gente não sabe vender Calma, a gente não, a gente vai vender A gente vai vender Não tem problema, a gente faz a venda Olha só gente, vou provar Hum, hum Muito bom Muito bom? Hum, hum Vou pegar outra colherzinha Que eu quero provar, esse aqui ó Gente, a Rafa agora vai provar de pistache Vamos ver Hum, muito bom Olha o Felipe, vai provar o de manga né, Flick? Gente, fala pra gente Se vocês fossem donos de uma sorveteira Vocês fariam isso também? Porque eu acho que sim né, galera Hum, vai, vai, vê Gente, é muito bom É muito bom Gente, eu vou provar tudo já Eu vou levar todos pra casa Gente Esse daqui é de Kinder Bueno né, Rafa? Kinder Bueno hein, galera Vambora Hum, hum Hum Qual o melhor, de caramelo ou esse que você achou assim? Caramelo Caramelo? Eu vou provar de caramelo então Prova Ó, peguei aqui gente Gente, é muito gostoso Eu ainda não provei nenhum chocolate Então pra poder falar pra frente Não, acho que já chega Chega né Não, só mais um Não, não, chega Fio, fio não Calma aí né Ó, eu já pechei aqui Você tá querendo provar todos Não, porque eu acho importante Ai meu Deus Ai meu Deus, gente A Rafa pegando provar todos Eu ainda vou pegar duas de uma vez Eu pego esse E já pego esse Hum Eu vou ver qual que é melhor Sabe que você é errado né, Rafa? Não, não é errado Eu sou o dono Hum, gostei mais desse hein Qual deles? Lembra de qual é o lado? Lá da frente? Hum, perfeito Bom, eu acho que nós já mostramos tudo pra vocês aqui dentro Da parte da sorveteria Todo sorvete já provamos vários E desse lado aqui é a parte do delivery Ou seja, naqueles frios Vocês ficam essas caixinhas aqui E aí a pessoa vai e pega Pra levar pra casa, enfim Aquela cliente que vocês viram aqui Ela foi, pegou e levou pra casa um né Hum, vamos lá Vamos ver, vamos ver Vai, Felipe Vai, começa aqui a fazer a caixinha Já faz logo Eu sei que você tem a praia Mesmo sem chegar cliente já faz né Não, já faz É porque se cliente chegar Menino, um cliente chama o outro Faz a fila Já fica preparado né E aí menino O pessoal vai reclamar se demorar muito Ele fez um quadrado Vamos aprender Isso, aí você faz um quadrado Rafa, você vem aqui É um tutorial É um tutorial É você dar uma baixada aqui bem devagar né E aí você dá uma apertada aqui né Porque ele tem que ficar bem douradinho Bem douradinho Aí depois você vai enrolar Aqui, eu vou fazer Eu vou fazer Mas enfim Vamos ver se chega o cliente né Porque o interessante é isso O cliente É, chega o cliente Mas ele pode escolher a opção na casquinha Ou também no potinho Nesse copinho Ou nesse copinho maior Depende da fome dele né Exato E tem a casquinha também Que é a tradicional Que é essa daqui Que é aquela que você já compra Em locais que vendem Coisa de sorvete Mas essa daqui é feita na hora E essa daqui tem ingredientes especiais Então a gente vai esperar aqui Dois minutinhos Até essa casquinha ficar pronta E perfeita para os clientes Bom gente Bom gente A nossa primeira casquinha Tá pronta Olha só isso aqui Hum Uau E aí o que vai acontecer agora A gente tem que fazer Com que ela vire uma casquinha né Você lança aqui A casquinha Tá vendo Tô vendo E você enrola gente Eita Felice Você tem prática Não tem E aí Essa daqui eu fiz só para Obviamente a gente não vai dar essa Para os clientes Isso daqui é só Para vocês verem Como é que faz Sabe Hum É bem gostosa Imagina com sorvete Com sorvete dentro Com sorvete dentro né Perfeito né Muito bom Então é isso gente Deixa eu provar também Como é que ficou a minha casquinha Não é muito gostosa Então a gente já está com tudo pronto né Fio Tudo pronto Esperamos Eita 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 Olá Tudo bom Tudo bem Boa tarde Opa Bom dia Ah eu acho que eu vou querer um sorvete Ai claro Nós temos diversos sabores né Qual que você Você gosta mais Sorvete é aqui mesmo né É aqui É com a gente Eu vou querer uma casquinha Tá Feita na hora né Feita na hora O sabor eu vou querer pistache Aquele do lado do pistache E só um pouquinho do caramelo Só para provar 100 reais 100 reais senhora 100 Calma Hoje é Free Coney Day Gente a Rafa está falando isso Que é de graça Porque a gente foi uma vez para os Estados Unidos E estávamos dando casquinha Assim para as pessoas de graça De graça Era real mesmo A gente não imaginava A gente entrou na fila E a gente conseguiu uma casquinha assim De graça Chamava assim Free Coney Day E hoje é o nosso Free Coney Day aqui Uh Se quiser sentar A gente leva para você A gente leva para você Pode sentar Pode sentar Vai querer uma água Alguma coisa assim Que é sempre bom Para acompanhar Não obrigado Ela não quer água Eu não quero um biscoitinho daquele Mais 25 Tá Mais 25 Tudo bem Vai A gente vai Mas não é Free Coney Day É Free É verdade Eu esqueci Desculpa Mas não é de cobrar Para pegar um pouco mais dinheiro Ela falou que quer pistache Então já vou preparando Porque não é simplesmente pegar Sem colocar na casquinha não Tem um preparo aqui Vai Rafa Já está Já está Vamos ver a casquinha da Rafa Se ela fica melhor que a minha Está linda Olha que perfeito Nossa a da Rafa está muito maravilhosa Caraca Na moral Quem quer A especialista Em fazer casquinha de sorvete Eu Eu mesma Vai coloca sorvete Eu já vou botar a outra Para não fazer Calma Um pouco no meio Mais um pouco no meio Assim ó Mas vai vazar Vai vazar Vai vai Ai está vazando Está vazando Falei que ia vazar Gente vazou muito Coitado Fala Fala Boa Agora está um sorvete bonitão O próximo você faz Para ver se fica mais bonito Que esse Tá Tá bom Pai ela quer esse negócio aqui Eita gente A gente tem uma espátula Vamos lá Vamos lá ver se ela vai gostar Ai nossa Que lindo Nossa está quentinha A casquinha foi feita na hora Na hora Pode experimentar para a gente ver Posso Você poderia por favor Me dar uma Colezinha Pode experimentar para a gente ver O que a senhorita achou O Kinder Bueno é maravilhoso Gostou? Ela está amando Calma que o Kinder Bueno já está nota 10 Outra casquinha Não mas calma Ela demora 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 né Pistate maravilhoso Maravilhoso né Esse aqui é caramelo E tem mais caramelo no fundo Que é brinde É brinde Depois eu vou querer mais um papel É que é um gelato Gente está uma delícia Ele derrete mais rápido Tem que comer rápido Vamos lá preparar os outros Esperar os outros clientes Bora Rafa Bora Bora Tomara que o próximo cliente Peça é no copinho né No copo é bem mais fácil É mais fácil Está vindo é Está vindo Opa Oi Opa Tudo bom Olá Tudo bom Olá Oi Deseja alguma coisa Sim sim Eu quero um sorvete Uou Nós temos vários sabores Apresenta os sabores Ah é Nós temos sabores De chocolate belga Manga Caramelo Flor de sal Chocolate O que você quiser O que você quiser A gente faz Eu posso escolher Vários sabores Você quer uma provinha Escolha uma prova Aqui essa prova Pode provar Cinco reais A prova Quê? Eu vou te tirar Os outros clientes Estão se assustando ali Rafa Por que você me formou isso Quando eu já estava com a prova na boca Não mas é brincadeira Ah tá Tá bom Então eu vou querer Chocolate belga Vou querer vários Vários Kinder bueno Que eu sei que vocês têm Temos E esse bonitão aqui Que eu não sei o nome Mas é muito bonito Esse chocolate aqui também Isso 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 aí Esse chocolate Ah então quer dois chocolates E o Kinder bueno Isso E vai querer alguma coisa daqui Alguma chujuba Esse negocinho Essa amorinha aqui E cobertura de chocolate Tá ótimo A gente vai caprichar Vai Isso Caprichou no belga aí Rafa Boa Belga Vai Qual que é o próximo Qual que é o próximo É O Kim Bota esse daqui Pra ficar mais bonito Olha isso Transbordando Ótimo Nossa Esse daqui tá bem bonito Rafa Caprichou né Nossa Que bonito Tá caprichado Tá bom Bem caprichado Muito obrigada Amei Nada A gente depois ficou aguardando ali Ah não Hoje é de graça Ai de graça Hoje é Coisa boa O que que tá acontecendo Não Eu só queria mais um Guardanapo Por favor Não vai ter como Porque tem outros clientes Que vão chegar ainda Meu Deus O que que aconteceu aqui Eu não tô entendendo Não É porque tá derretendo Eu tô saboreando Entendeu Ah Essa cliente Ele tá fazendo uma sujeira Né Pô Não Até agora Duas velas perfeitas Já Tem Estou vendo clientes Estão vindo Estão vindo Estão vindo Estão vindo Estão querendo um sorvetinho Né A gente se interessou um pouco A gente tava passando aqui Viu aqui Né Sorvete Tá bonita Cheiroso Cheiroso É casquinha Que a gente tá fazendo na hora Querem casquinha Na hora Na hora Vocês querem as casquinhas Vou tirar a casquinha também Opa Duas casquinhas Eu faço a casquinha E você coloca na casquinha Exatamente Duas casquinhas saindo Olha Uma já tá prontinha Que a gente acabou de fazer Olha Claro Pode ser Livre Aqui é Livre É free holiday Free holiday Opa Ele quer um cascão de caramelo Ele falou que só quer caramelo Olha a cor essa Ficou bonita Ficou bonita Né Olha Filipe Você pegou a prática Eu vou querer a cobertura de caramelo Pra ficar bem caramelizada Olha Sorvete de caramelo Com cobertura de Caramelo Olha isso daqui Olha isso aí Gente Isso aqui é perfeito Tá saindo fumacinha Saindo fumacinha de gelado Né Pode provar Nossa Vou fazer uma prova aqui Vamos ver Vou pegar esse lado aqui Que tá caindo Parece que eu tô no paraíso Oi irmão Qual é esse do lado do verde? Que derrupe ela Não é rápido Olha Olha Dá assim mesmo Vai assim mesmo Calma 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 Segurou a casquinha? Não falo Se a casquinha tiver quebrada não foi de pôr nossa não Tá bom? Eu vou querer um biscoitinho desse Biscoitinho Todo mundo quer biscoito né E eu vou querer uma água também Uma água E aí? Eu tô no paraíso também Olha No paraíso Gente Nossos clientes estão amando A nossa sorveteria Era um sucesso em verdas Um sucesso Inevitável Inevitável Era um sucesso assim Tipo Explodiu né Não é Olha só Todo mundo já tá acabando lá ó E assim Eles tão no paraíso Eles tão no paraíso Essa é a verdadeira A sensação de comer sorvete Exato Aquela que a gente pode ser que ela queira mais Deseja mais sorvete senhora Refill Hoje é refill Free holiday Refill Ela quer mais Gente Aquela ali também Você viu que eu tava enchendo dela Ela já tava acabando Não sim E aquela ali ela ainda tá saboreando muito Tá até pingando Parece que tem um rio na mesa dela Mas tudo bem Não tem problema Nossa Que cheirinho que bagó Vocês tão em todas É gente A gente tem vários A gente tem vários empreendimentos Ah tá Vou querer sorvete no copinho Eu não quero casquinha não Eu queria uma casquinha Porque esse cheirinho é da casquinha É da casquinha Tá sentindo? Você vai querer de quê? Vou querer misturado Um pouquinho desse Um pouquinho daquele de pistache Um pouquinho daquele de paçoca E um pouquinho desse daqui E botar bastante Jujuba Ele quer jujuba Tá puxado Tô até confuso Vai Só casquinha já tá quase pronta Nossa Nossa Olha isso Olha isso aqui Rafa Nossa Esse aí é o nosso Mais bonito de hoje Ela vai tirar foto Marca a gente no Instagram Exato Chocolate belga E Kinder Bueno Vamos começar com o Kinder Bueno aqui né Rafa Olha isso Perfeito Eu acho que eu peguei o jeito Eu acho que realmente Eu peguei o jeito Uma dupla muito boa Casquinha Rafa faz E eu coloco sorvete dentro Olha E ficou lindo Ela soube montar o sorvete dela Parabéns pelo seu sorvete Tá bom? Muito obrigada Ela vai provar Vamos ver se ela vai se sentir no paraíso também Essa sensação quando você prova o nosso sorvete Tá se sentindo no paraíso? Muito bom Oi senhora Tudo bom? Eu gostaria de Esse pequenininho aqui Esse copinho Do Kinder Bueno Eu achei que a senhora botou um pouquinho Opa Só o primeiro era de graça né É o segundo já vai ter que pagar A partir desse daqui o valor já sobe Tá bom Esse daqui é 55 No caso É porque a gente tá aqui servindo hoje É um preço especial Tá né Eu vou Ela vai pagar Ela vai pagar Ela é tão cliente que corre né Gente é brincadeira Tá esses valores A gente tá pegando da nossa mente Agora tem bastante né Pra ela não poder reclamar É pra ela já não voltar mais reclamar Ela vai falar Deu pouco e tal Muito obrigada Viu? Nada Bom somente Aproveita o seu momento Gente Os nossos clientes são super satisfeitos Tanto quem comprou casquinha Tanto quem pediu potinho Eles são super satisfeitos Vamos dar uma passada por eles lá Vamos lá passar? Vamos dar uma olhada Caiu a minha gente Eu tô percebendo que eu derretendo Não sei Mas eu vou Sabe que eu Tá tão grande Que eu não sei por onde eu começo Ele tá enrolando É o vento Estão gostando né Tá uma delícia Tá uma delícia Muito bom Ah tá isso É tá pegando É porque eu tô saboreando Aí tá derretando Essa cliente aqui Você pode ver que ela Ela foi rápido Todo segundo Eu tô acabando meu Tá muito bom Quero fazer até um elogio aqui O tamanho da casca Não é casquinha É um cascão isso aqui Tá escrito casquinha ali Mas esse aqui é um cascão Cascão Claro É um diferencial né Rafa E avalia a gente no Facebook também Instagram Deixa lá Deixa a gente Já postou a foto no Instagram Tá no Instagram Tá no Instagram Eu amo sorvete Eu adoro Tô adorando o serviço de vocês Eu acho que tá derretando Tá bom Perfeito né Já tomou a provinha Olha aqui Gente Ela voltou É meio força Essa é a nossa melhor cliente Ela é a melhor cliente É que eu sou viciada Eu vou te dar um cartão fidelidade Sim Por favor Aí é de graça né É Pra vinha Pra vinha Obrigada Nada Ela voltou viu Gente É bom quando o cliente volta A cliente volta Ela voltou duas vezes Voltou três vezes Foi a terceira Tá bom hein Acho que tá pronto hein Rafa Quebrou o fio Meu Deus gente Realmente a nossa dupla É a dupla Nossa quebrou de novo Rafa Você não sabe Bom Vamos comer aqui nosso sorvete A Rafa já vai comer o dela assim mesmo Vou comer o meu de manga ali Daqui a pouco a gente volta Pra conversar com vocês Então todos os clientes Saíram satisfeitos né Felipe Exatamente O nosso resultado foi muito perfeito Assim nós caprichamos muito né Rafa Demais galera Demais Olha os nossos sabores aqui Excelentes Os clientes em elogião Do marcando a gente na spot E tudo mais A gente tá muito feliz É isso aí galera Muito obrigado a Vitaly Porque aí sim nós conseguimos gravar o vídeo É isso aí Viramos donos da sorveteria Vitaly Muito obrigado pessoal A gente gostou demais Então capricha no like aí embaixo Bate a meta de likes Muito like E também Rafa Se inscreve no canal Pra fazer parte dessa galera Nós estamos rumo a 15 milhões Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau